Mundo globalizado, cada vez mais conectado, digitalização. O assunto também fez parte de um anúncio sobre cidades digitais. Confira na reportagem de Isabela Azevedo. O programa prevê a instalação em até seis meses de locais com acesso livre à internet e a informatização dos órgãos das prefeituras, tornando o serviço público mais eficiente. No dia 4 de fevereiro, o Ministério das Comunicações vai publicar nova chamada pública no valor de 100 milhões de reais para criar outras cidades digitais. Pelo menos 200 municípios devem ser beneficiados. Nós queremos criar uma cultura digital no nosso país, que é um espaço de cidadania. Além disso, no nosso projeto também está, e nós achamos fundamental, a formação dos funcionários públicos para que, depois da implantação, essa prefeitura fique autossuficiente tecnicamente para conseguir tocar o projeto em frente.